Eu pensei Eu pensei Que não sabia amar Mas você Me mostrou que é possível Quando o amor é verdadeiro Me entreguei Abri meu coração Descobri No meu sonho Teu sorriso Fecha os olhos Vem comigo Tudo com você Fica mais bonito Bem mais colorido Um arco-íris de prazer Quando a gente ama Eu vou ao paraíso Fica comigo Sem você eu não vivo Fica comigo Eu pensei Que não sabia amar Mas você Me mostrou que é possível Quando o amor é verdadeiro Me entreguei Abri meu coração Descobri No meu sonho Teu sorriso Fecha os olhos Vem comigo Tudo com você Fica mais bonito Bem mais colorido Um arco-íris de prazer Quando a gente ama Eu vou ao paraíso Fica comigo Fica comigo Sem você eu não vivo Fica comigo Fica comigo O meu coração Transborda de paixão Essa felicidade É pra vida inteira Com você Fica comigo Fica comigo Fica comigo A luz do teu olhar Que me faz sonhar Diz-se ao meu destino Que eu nasci Pra te amar O meu coração Transborda de paixão Essa felicidade É pra vida inteira Com você Fica comigo Fica comigo Fica comigo A luz do teu olhar Que me faz sonhar Diz-se ao meu destino Que eu nasci Pra te amar Fica comigo Fique com você Fique com você Fique com você Fique com você FIM Música Legenda Adriana Zanotto